Fui padrinho de batismo Minha família foi pra bem longe morar Vinte anos se passaram nesta cidade chegou Um viajante lá do rio como a Lídia se encontrou Era a caixa de uma loja quando o viajante entrou Prendiu ela em casamento a Lídia não aceitou Você ainda é tão moço e eu sou uma viúva de idade Não quero te ver enganado perdendo sua mocidade Quem ama nunca se engana esta é a pura verdade Pra viver sem teus carinhos não tem felicidade Odisseu insistiu tanto forçando a Lídia a aceitar Marcaram o casamento e o nome então foram dar O de seu Deus, seu nome, do seu pai já falecido O nome dos seus avós, do lugar que foi nascido A Lídia caiu de joelhos pra Deus pedindo perdão Ai, 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 ai Tá suspensou o casamento Você vai saber a razão Ai, ai, ai De seu tempo, toda a vida Meus carinhos e meus agrados Família que te criou Foram seus tios, meus cunhados Deus a vós foram meus pais O teu pai foi meu marido Deus padrinho é meus compadres Você é meu filho querido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.